Marciolino e José Marcos É, o pessoal te conhece como Marciolino Você é borracheiro, tem profissão Mas rapaz, como é que pode? É craque? Rapaz, isso aí eu faço uso disso direto Tem quantos anos que você tá? Que eu uso isso aí? Ah rapaz, já temos 10 anos E o emprego agora, como é que tá? Rapaz, eu tô recebendo seguros de emprego, mas tô trabalhando Tá trabalhando? Inclusive eu recebi o dinheiro pra ir comprar isso lá pra me usar Quantas gramas tem ali Marciolino? Não sei quantas gramas tem não, o cara me vendeu daquele jeito Eu não sei quantas gramas Quanto você pagou na droga? Paguei 100 reais em tudo 100 reais? Aquela quantidade de drogas ali? E o dinheiro que tá ali é dinheiro de seguros de emprego? É, de seguros de emprego, com esse B, tá marcado no comprovante ali Não tem dinheiro de trafico ali não Você não é traficante? Não, de jeito nenhum, eu trabalho Trabalho todo dia Mas você gosta de fumar craque? Eu fumo direto Rapaz, você nunca conseguiu ajuda pra sair disso não? Não consegui Eu não, né, não consegui Até hoje não consegui Você é casado? Sou casado, sim E a mulher sabe? Ah, vê, ela... Ela desconfia? Ela desconfia que eu uso, né Mas nunca falei pra ela não Mas tem tempo que eu... Que eu uso isso aí Dá uma invernadona? É, é verdade Perde o serviço? Não, serviço não perco não Mas dá uma invernadona? Dá, dá É ruim pra trabalhar no dia, não é? E sempre pra mim viciado Porque eu compro sempre que eu sou viciado Não tem como largar disso não Tem que precisar de tratamento É difícil Onde você foi pego? Foi pego chegando aqui Na entrada da cidade Então você acha que você foi dedurado? Não sei Não sei, não sei Qual é o conselho que você dá pra quem tá fumando craque ou marciolino? Rapaz, isso aí eu não tinha pra dar conselho pra ninguém não Eu tenho que fazer a minha parte, né, cara? Eu não tinha pra cada um, é cada um Faz o que você acha bom Você tem vontade de se recuperar? Eu tenho, muito Posso fazer um convite? Pode Vamos pro Centro de Recuperação Viva e Luz Que é a Assembleia de Deus do Ministério Maduro e da Cura A hora que você quiser ainda vai Pois é, assim que você pagar aí a sua cadeia A sua capivara Você pode procurar a gente Que a gente vai ter uma vaga pra você lá, tá bom? Tá beleza, tá bom O policial militar Novaes Prendeu o acusado de tráfico Nessa tarde de sexta-feira O Marciolino Ele que já havia sido sondado pela polícia militar Há sempre muito tempo Havia muitas denúncias Nessa tarde de sexta-feira Ele foi preso de frente ao parque de exposições 30 gramas de drogas ou mais PM Novaes Exatamente A gente já tinha conhecimento que Esse elemento Fazia Tem denúncias que ele fazia o comércio de entorpecentes na nossa cidade E nessa tarde A gente em diligências avistou Esse elemento Transitando na RO Nesse sentido de Pimenta Boinha na Espirão do Oeste Nesse momento que a gente retornou E iniciamos a abordagem no elemento E logramos o êxito De encontrar com o mesmo A quantia de Aproximadamente 30 gramas de entorpecentes Dividido entre Uma substância aparentando ser craque E outra maconha De imediato foi dado voz de prisão ao mesmo E feita aí as medidas de praxe No caso ele vai ser apresentado à justiça Para que sejam tomadas as medidas cada vez para o mesmo Ele confessou o crime na verdade, né Novaes? Inclusive ele disse que já foi preso uma vez Não é a primeira vez Exatamente Ele já foi preso pelo mesmo ilícito, né Que realmente é reincidente E um dos motivos de ser conhecido pela polícia aí na cidade Por esse tipo de crime Ele nega ser tráfico Diz que é para o consumo Mas haviam denúncias que constatam que ele trafica Como ele e outros, né Nunca vão dizer que realmente é para o tráfico, né Sempre alegro que é para o consumo Tentando se safar, né Daí das sanções que a lei impõe sobre esse tipo de crime Diz que a lei impõe sobre esse tipo de crime E a lei impõe sobre esse tipo de crime E a lei impõe sobre esse tipo de crime E a lei impõe sobre esse tipo de crime E a lei impõe sobre esse tipo de crime E a lei impõe sobre esse tipo de crime E a lei impõe sobre esse tipo de crime E a lei impõe sobre esse tipo de crime E a lei impõe sobre esse tipo de crime Obrigado.